O jornal agora é sério, o dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode tirar de dentro dele a favela. Dá um gás no maior ponto turístico de Juquitiba. Nem com as mortes que já aconteceram aqui na Cachoeira da Morte de 72, afugenta os banhistas. A Cachoeira da Morte de 72, afugenta os banhistas. A Cachoeira da Morte de 72, afugenta os banhistas. A Cachoeira da Morte de 72, afugenta os banhistas.